Tá! Tivemos aqui, né, a música anunciada pelo Expa nesse novo álbum, My Girls. Cara, eu não esperava. Tipo, eu nem sei o que dizer. Aqui já ia sair alguma coisa. Não é muito comum, velho. Mano, com todo respeito, será que tem um... Color? Coded? Expa? Qual o nome da música? Illusion. Illusion. Ha! Perfeito. Agora sim. Agora sim. Depois que anunciaram o comeback do Sony, eu achei que a RSM não é mais a mesma. Pô, esses cabelos tão mó bonitos. As fotos não são de agora, não. Se sabe o CS nunca tem tempo. Lise Peasy Caralho que parte, foda Caralho que parte, foda Caralho que parte, foda Mamba de primeira, velho. Demorei muito pra gostar. E, cara, hoje tá aí um dos grupos que eu mais espero. Zah! O mini álbum 7, ele é muito bom, é muito bom. É muito, muito bom. Muito, muito bom. Porra, muito, muito, muito bom.